O mundo que os conservadores querem destruir, o mundo gay e lésbico, o mundo trans, o mundo feminista, já é muito poderoso. Eles não têm nenhuma chance de destruir. Hey, censuradas! Hoje é dia de tema hashtag sem censura, então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder os três vídeos semanais, ok? Hoje eu decidi trazer aqui pro canal a teoria queer e a heterossexualidade compulsória. Que talvez algumas de vocês já tenham escutado falar, mas não saibam exatamente o que quer dizer tudo isso. Pois então, chegou a hora de descobrir. Vem comigo! Gente, o assunto de hoje é tipo um vai puxando o outro, que vai puxando o outro, e no final acaba algo muito complicado e muito longo. E essa não é a proposta do canal, né? Vocês sabem disso. Muito pelo contrário, eu quero explicar sempre de forma simples e resumida, pra que fique acessível pra todo mundo e ninguém saia daqui sem entender, ok? Então vamos lá. Basicamente, a teoria queer é bastante diferente das outras teorias que tem aí pelo mundo, por um motivo muito simples. Ela é muito mais uma forma de encarar a vida do que um conjunto de regras e conteúdo metódico. Eu acho que eu já comentei aqui no canal, mas pra quem não viu, a palavra queer é uma forma de se referir às pessoas LGBTQIAP+, e significava algo como estranho, excêntrico e até mesmo ridículo. Era usado como algo pejorativo mesmo. Então o que nós da comunidade fizemos foi ressignificar esse nome pra ser algo positivo. Mas esse termo não é só pra quem tá na bandeira do arco-íris, não. E sim pra todo mundo que foge da normatividade e questiona os padrões vigentes. A essência da cultura queer é permitir que cada um seja o que quiser, e não tem que ficar se limitando em uma caixinha, sabe? E é bem por aí que a teoria vai se encaminhar. É o seguinte, existe uma coisa chamada heterossexualidade compulsória, que nada mais é do que a forma que a sociedade nos impõe o que devemos ser e fazer. Ou seja, ser hétero e seguir o papel social designado ao seu gênero. No caso da mulher, o papel de inferior, de subordinada. A sociedade nos convence desde cedo que nós temos que nos apaixonar por um homem, e sonhar em casar, em cuidar da casa, dos filhos. Então a heterossexualidade é colocada como única sexualidade natural e normal. É exatamente isso que a torna compulsória. Essa é a exigência pra que todos os seres humanos sejam heterossexuais. A norma vigente não dá espaço pra que a gente pense na multiplicidade de sexos, gêneros e sexualidades. Aí pode chegar alguém e falar Ah não, mas hoje é ditadura gay, todo mundo aviaia do sapatão, isso já ficou normal. Quer ver como isso não é verdade? Quantas vezes você já viram por aí as pessoas tentando encontrar a origem da homossexualidade? Quantas vezes já te perguntaram como e quando você virou o viado? Quantas vezes já perguntaram se você é sapatão porque teve alguma frustração com o homem? Agora, quantas vezes já perguntaram pro seu amigo heterossexual Por que que ele é hétero? Ou como e quando ele virou? Nenhuma. Simplesmente porque pra sociedade, ser heterossexual é o normal, o padrão. E tudo que é diferente disso precisa ter uma causa a ser descoberta. Mas isso tem nome, gente. E se chama heterossexualidade compulsória. E é aí que entra a teoria queer. Ela propõe o questionamento ao que entendemos como verdade. Não só em relação à sexualidade ou aos conceitos de masculino e feminino. Mas literalmente a tudo no mundo. Cara, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Mas assim, nível hard. Ao ponto de você me falar uma coisa óbvia. Assim, tida como óbvia. E eu parar pra refletir e falar Mas é isso mesmo? Tem certeza? Eu tenho pra mim que a acomodação é algo problemático. Então sempre que eu me pego muito confortável com algum conceito. Por mais bobo que seja. Ou com alguma situação. Eu me questiono. E pra minha surpresa, eu descobri que essa é a base da teoria queer. Por isso eu amo tanto esse termo e eu amo tanto ser queer. As pessoas conservadoras querem impor a organização social das suas vidas íntimas. E alegam que todo mundo deveria ter o mesmo tipo de vida que eles vivem. Pra eles é muito difícil entender que cada pessoa é diferente. Que cada um quer viver da sua forma. E que tá tudo bem. Porque nós somos plurais. Portanto, pra eles, qualquer liberdade ou conquista do movimento LGBT ou feminista destabiliza essa ideia mais tradicional do patriarcado. A missão da teoria queer é incomodar pra desconstruir isso. Ela nos provoca a questionar o que parecia inquestionável. Ampliando e transformando assim o nosso olhar sobre as coisas. Afinal, como diz a famosa frase, a mente que se abre pra uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Mas não para por aí. Essa teoria cria algumas estratégias pra desconstrução e combate aos discursos de ódio. Uma dessas ferramentas que eu já falei no início é ressignificar aqueles termos que nos depreciam historicamente. E essa é uma coisa que eu faço muito aqui no canal. Se você quer ver um exemplo disso, clica aqui no card. Ela também propõe que a gente chegue na origem dos problemas pra tentar resolvê-los. Meio que cortando o mal pela raiz, sabe? Que a gente analise como chegamos na estrutura de sociedade de hoje e como surgiram os conservadores e seus discursos e ações. Por exemplo, agora no Brasil a gente está discutindo a criminalização da LGBTfobia. Que é, sem dúvidas, um grande passo na luta pelos nossos direitos. Porém, se a gente penalizar o homofóbico e parar por aí o discurso de ódio que ele usou vai continuar sendo usado por outras pessoas, certo? Então é importante a gente desconstruir o lugar comum pra extinguir esses discursos. Pra eles não existirem mais. É fundamental pra teoria queer romper com os binarismos e seus efeitos. Seja homem, mulher, homo, hétero. E pensar a sexualidade, os gêneros e os corpos de uma forma plural, múltipla e fluida. Mas o potencial político do queer vai muito além das questões da sexualidade. A sua atitude subversiva sugere que a gente atravesse fronteiras. Ela enxerga a realidade como uma construção social e subjetiva em eterno processo de mudanças. Por isso, essa teoria não pretende ter respostas prontas e nem o modelo ideal de ser humano. Mas sim incitar os questionamentos, as dúvidas e mesmo a criatividade. E ela assume intencionalmente o caráter de incompleta e inconclusa. Tem uma frase muito boa sobre esse tema que é assim. A teoria queer nos faz pensar queer e não straight. Que no caso é uma grande brincadeira aí com o idioma inglês. Porque queer significa LGBT, mas também significa diferente. Ou seja, a teoria queer nos faz pensar diferente. E straight significa heterossexual. E também é algo como uma linha reta ou dentro de um quadrado. Como eu disse no começo, isso aqui foi apenas um resumão sobre o tema. Pra quem quiser se aprofundar mais, vale muito a pena. Eu vou deixar alguns nomes na descrição de pessoas importantes nesse campo, nessa área. E eu tenho certeza que vocês vão encontrar muito seminário, muito artigo bom aqui na internet. Se você chegou até aqui, me segue no Instagram que tá na tela. E se inscreve no meu outro canal que é o Vick Fakini Atriz. E vai aparecer bem aqui no final do vídeo. Comenta aqui embaixo se tem outro tema como esse que vocês gostariam que eu trouxesse aqui pro canal, tá bom? Um beijo e até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho